Olá, crianças, tudo bem? Vamos lá para mais uma historinha. E o nome dessa história é Grávida no Coração, de Paula Pinto da Silva e ilustrações de Gemel Luiz. Vou ajeitar aqui a tela. Vamos lá? Grávidas no Coração. Mãe, gostas de mim? Gosto de ti até o céu, meu filho. Mãe, se eu tivesse estado na tua barriga, gostava mais de mim? Não, meu filho, porque haveria de gostar. Mãe, tu estivesse dentro de mim, no meu pensamento e no meu coração. O meu desejo de te ter, de te pegar, de ver o teu rosto era tão grande como uma barriga de grávida. Mãe, então tu dizes que gosta tanto de mim, que é só teu filho adotivo, como do meu irmão, que é teu filho biológico? Claro que sim, quando estava à espera do teu irmão, sentia-me muito feliz, porque ia ter um filho. Não porque a minha barriga estava a crescer. Há muitas maneiras de ter filhos na barriga, no coração. Mãe, grávida no coração? O coração não tem filhos. Tem filhos sim, e foi lá que tu nasceste. É lá que estás a crescer e onde vais ficar. Para qualquer lado onde vá, leve-te sempre no meu coração. Ah, então é mais importante ter o amor de uma mãe do que nascer da sua barriga. Claro, meu filho, mas é. Mãe é aquela que chora quando está doente, que te pega no colo mesmo quando dói, lhe dói as costas e que dá um beijo de boa noite. O pai não é engajada, no entanto, ama os filhos desde o primeiro momento e para sempre. Pai, mas eu não sou parecido contigo. És parecido comigo sim. Tenho meu nome e és um bocadinho daquilo que eu sou, daquilo que eu gosto, daquilo que eu acredito e que respeito. Até falas como eu. Pai, e os genes? Se um dia quiseres ser músico, atleta ou escutor, cantaremos juntos. Faremos corridas na praia com os teus irmãos e até encheremos a casa com barro. Tu não precisa saber quais são teus genes. Precisamos é de estar juntos para os descobrir. Mãe, e a minha história? A tua história és tu quem vai fazer. A tua história somos nós, tu, eu, teu pai, os teus irmãos, avós, primos, tios, todos os que estão aqui ao teu lado, orgulhosos a ver te crescer lindo e feliz. Mãe, por que me adotaste? Porque eu queria ser mãe. Então, és tu a minha verdadeira mãe. Enfim, que lindo, gente. Vocês viram que história é linda. De uma maneira de ser mãe. A mãe adotiva. A mãe que é mãe do coração, dos pensamentos. que ajuda uma criança que, apesar de não ter nascido da sua barriguinha, ela é um filho ou uma filha muito especial, tá bom? É uma criança incrível. E espero que vocês tenham gostado dessa historinha. Eu me encanto por ela. Eu achei ela muito doce, muito linda. Amei essa historinha, tá? E o nosso vídeo vai ficando por aqui. E nunca esqueçam que todas as mamães são muito especiais. E todos os filhos também.